Salve, salve, galera da Queda Livre, domingão, ó. Solta saindo devagar e sempre. E aqui mais uma maluca, pode despecar da vinha, a Bianca já tá aqui toda amarrada. Nossa, vem cá. Você veio pra soltar de paraquedas ou pode desfilar, hein? Tá toda maquiada, é, vamos bagunçar 200km por hora esse cabelo aí, beleza? Me apresenta a tua galera aí. E aí, por que que não vai soltar, meu? Eu tenho medo, meu. Putz, e aqui? Aqui é a mamãe. E aí, mamãe, vamos? Não, não estou querendo tirar ela. E ali tem o marido e o filho, mas também tem o marido e o filho. Só pra lá? Olha só, então daqui a pouquinho a gente vai estar. E aí, mamãe, vamos lá? E aí, mamãe, vamos lá? E aí 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 E aí